Música Meu nome é Alohandri, eu escrevo no blog NDS Fusion E hoje nós vamos fazer o review do Nintendo 3DS Eu tenho aqui uma Cosmo Black comigo E vocês vão ver que esse console é realmente incrível Ele conseguiu superar em tudo os outros lançados E o efeito 3D da tela é indescritível Vocês precisam experimentar Infelizmente não dá para mostrar pela câmera Mas eu posso dizer para vocês o seguinte Vale a pena É um console que pulou todas as gerações de portátil Ele está bem à frente As telas dele também são muito coloridas A qualidade da tela é excelente Eu queria agradecer ao meu grande irmão Jack Por ter me conseguido esse console no dia 31 4 dias depois do lançamento dele Eu já estava com ele em mãos Passei esse tempo todo experimentando Vou postar o review hoje Não vai dar para fazer o unboxing Porque a caixa está faltando as camadas de andares dela Então eu achei que não seria legal fazer o unboxing Como eu costumo fazer Mas está muito bom Para quem já jogou o Nintendo Wii O sistema está bem similar Já vai ter uma familiaridade E para vocês verem melhor A continuar acompanhando o vídeo Espero os comentários de vocês no blog No YouTube também E críticas, perguntas, dúvidas, sugestões São todas muito bem-vindas Tá ok? Bom pessoal Hoje nós vamos fazer o review do Nintendo 3DS Eu tenho aqui em mãos Um Cosmo Black Eu não vou fazer o unboxing Porque a caixa em si Ela está incompleta Mas eu tenho todo o conteúdo aqui Se vocês quiserem ver depois Vocês me peçam Manual com 300 páginas E os outros panfletos Que o Nintendo Club Mala direta E etc Aqui em mãos O Nintendo 3DS Vocês podem reparar que Primeira diferença direcional Aqui embaixo Botãozinho Select Home Start No meio da tela O Power do lado direito No XL era no lado esquerdo Ficava aqui embaixo E outra coisa também A tela 3D Ela é um pouquinho maior Que a tela Toto Screen Que tem o mesmo tamanho Da do DS Elite Tá? É O videogame em si Tem o mesmo tamanho Do DS Elite Tá? É Tanto por comprimento Como por espessura Aqui eu tenho Street Fighter 3D Depois Em uma outra oportunidade Eu vou Exibi-lo a vocês E Vamos começar aqui Já vendo Algumas coisas do sistema Eu vou ligá-lo Ele demora um pouquinho Pra ligar Mas A gente já pode ver De cara aqui Que a gente tem Um controle de 3D Quando tem A imagem 3D Exibe ali Eu ativo Ou desativo Vou deixar desativo Porque Pra quem tá vendo Pela câmera Não vai conseguir ver direito Tá? Deixa eu arrumar Um apoio bacana aqui Pra quem tá acostumado Com o sistema do Wii Vai ficar muito Vai ficar familiarizado Mais rápido Com o 3DS Tá? Vocês podem ver Que O menuzinho É parecido Com o antigo Mas Se vocês pararem Pra olhar Os métodos de manipulação Dele Ele é bem Diferente Tá? Eu vou pegar Estilos Que ela fica presa Aqui atrás Tá? É uma Estilos Retrátil Tá ok? Deixa só eu Voltar aqui Ao menu principal Deixa eu mostrar Pra vocês Estilos 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 Retrátil Ela fica Desse tamaninho Aqui Vamos lá O menu Bom Aqui em cima Ele mostra as características Tá? Tem um vídeo aberto Que eu Tenho a opção De fechá-lo Aqui embaixo Ok Aqui em cima Browser de internet Que tá desabilitado Pela Nintendo Notificações Do Street Pass E do Spot Pass Lista de amigos Tá ok? Controle de brilho Aqui do outro lado Tá vendo? Vocês podem colocar aqui Ó Mesmo esquema É Faz muita diferença O brilho Na hora da economia Da bateria Power Save Mode Que você pode colocar Aqui pra ele Trabalhar Em modo de Economia de bateria E um outro Iconezinho Aqui em cima Tá? Quadradinho Que se você clicar Ele vai reduzindo Os ícones Dos softwares Que estão instalados Tá? O mínimo É esse aqui Você consegue ver Toda a bandeja De aplicativos Do 3DS Tá ok? Eu vou deixar aqui No máximo Tá? É Aqui eu tenho Um aplicativo Que são as notas Dos jogos Que eu posso fazer Várias notas Pra fazer consulta Até Tá? Como eu não Vou fazer nada Agora eu vou deixar Ele fechado É Vamos dar uma olhadinha Aqui Esse White Knuckles Veio na atualização Na última atualização Tá? Aqui eu tenho A tela do cartucho Aqui embaixo A câmera Tá? Aplicativo da câmera Música Ele aceita Formato MP3 Diferente do XL Que não aceitava Tá? Mi Creator Que é o Mi Maker Na verdade Perdão Você pode criar Um Personagem Que representa Você nos jogos Tá ok? É Aqui eu tenho O Street Pass Que é onde ficam Todos os personagens Da sua Comunicação Street Pass Ele Junta Todos os personagens Que você encontra Com outros 3DS Pelo meio da rua E todos eles Ficam aqui Lembrando que não é só O Street Pass Do Mi Plaza Que troca informação Street Fighter também Nintendogs também E todos os outros Jogos compatíveis Tá? Nesse menu Eu tenho os jogos De realidade aumentada Onde eu posso usar Qualquer Superfície Plana Real Como por exemplo A mesa de vidro Aqui na frente Colocar um cartão E conseguir jogar Um jogo Que interaja Com o cenário real Tá? Bem interessante Face Riders Um outro joguinho Em que você Usa fotografias De outras pessoas Basicamente É um shooter Tá? Muito bacana Também Onde você Tem que se movimentar E não só É Movimentar a mira Dentro do jogo Mas movimentar O videogame em si Pra que você consiga Encontrar os inimigos Num raio De praticamente 360 graus Tá? Informações Sobre saúde Que é aquele manualzinho Que basicamente Ninguém lê Mas é que é muito importante Tá? Principalmente com Efeito 3D Lembrando que Crianças Com menos de 7 anos Podem ter dano Permanente na vista Com o 3D Então muito cuidado Tá? Aqui a gente tem O log de atividades Que nada mais é Do que A contagem Do podômetro Ele vem com Pedômetro Que faz a contagem O número de passos Que você dá E isso dá Destrava algumas moedinhas Chamam-se Playcoins E você pode usar Em alguns aplicativos Como por exemplo No próprio Miplaza Tá? Aqui ao lado O Download Play Que serve para que Você consiga jogar Com dois videogames Ou mais E um cartucho só Lembrando que Os jogos 3D Não funcionam Com XL e outros Tá? E O menu de Configuração Com os arquivos De configuração Básicos Tá? É Aqui a gente tem Uma telinha Com a explicação E aqui As categorias Tá? Internet Settings Basicamente para a gente configurar A rede sem fio Para a gente jogar online É Data Management Que são É Lojas Da Que você pode comprar Os jogos online Tanto do 3D Quanto Do DSWare Tá? Embaixo O gerenciamento Do Street Pass Deixa eu ativar aqui Para a gente dar uma olhadinha E aqui a gente consegue ver Quais são os jogos Que estão usando O Street Pass Tá? No momento eu tenho O Street Fighter Nintendogs E o Mi Plaza Tá? Vamos voltar aqui Na outra configuração Configuração parental A gente pode configurar Aqui se a gente quer É Algumas configurações Para 3D E outras coisas do gênero Para desabilitar Não deixar habilitar Wireless Enfim Eu vou cancelar Porque eu não tenho filhos Eu não preciso controlar Esse tipo de coisa Outras configurações O seu profile Né? Que são basicamente Nome A data de nascimento É O país E o seu profile Do DS Tá? Que é para Fazer os jogos Compatíveis Com o 3D E outra pessoa Jogando um DS Tá? Data e hora Tá ok? É Tela touchscreen Que é para fazer Calibragem É Checagem da tela 3D Eu não vou mexer Porque pode desregular Vou só ver se É Bom Basicamente É uma configuraçãozinha Mesmo Tá? Ele mostra a explicação Aqui Tá ok Deixa eu cancelar Configurações de som Bem básico Também Teste de microfone Aqui ele vai testar A sensibilidade Do microfone Como vocês podem ver Eu estou falando bem É Um pouco afastado Do 3DS Mas ele ainda Ainda assim Não consegue captar Alguma coisa Tá? É Aqui ao lado A gente tem a configuração Das câmeras 3D Que eu vou optar Também por não mexer A configuração Do Digit... Perdão Digital Não Do controle analógico Essa bolotinha Cinza aqui Tá? Esse system transfer Aqui que está desabilitado É Ele só vai entrar No próximo patch Configurações de língua Você pode mudar aqui Inclusive tem português Brasil Pra quem não curte O inglês System update Que é pra fazer A atualização do sistema E formato System memory O DS fica De acordo Com as configurações De fábrica Tá? Bom Basicamente É isso Ele É bem leve Tá? Ele tem Basicamente o mesmo peso Do DS Elite Que é Aproximadamente 300 gramas Ele é bem quadradinho A tela superior Vocês podem ver Que é realmente Um pouco maior O efeito 3D De profundidade É magnífico Os jogos do Street Fighter Ficaram As partidas do Street Fighter Ficaram ótimas Tanto online Quanto Arcade Single player Ficou Algo incrível mesmo Aconselho E recomendo Você A comprar um 3DS E Qualquer coisa Vamos tirar dúvida No fórum Fazer perguntas Eu vou ver Se eu consigo cadastrar Ainda Essa semana O fórum E aceito comentários Críticas Perguntas É só postar lá No blog Tá? E aí a gente Começa a discutir Um pouco mais Sobre esse Aparelho incrível Da Nintendo Tá ok? Vejo você lá